Eu comecei a sonhar em trabalhar de motorista, trabalhar como caminhoneiro, desde menino, desde pequeno. Meu pai já tinha caminhão, de vez em quando eu fazia algumas viagens com ele, junto com um primo meu. Eu acho que o que despertou a paixão por trabalhar em caminhão, eu acho que é a própria liberdade de lugares diferentes, conhecer lugares, conhecer pessoas. Todos os dias você se programa para alguma coisa, de repente é diferente, no outro dia já vai ser diferente. Durante os meus 20 anos de estrada, de caminhoneira, eu tenho visto muita mudança, muita mudança. E uma das coisas que mais me orgulha é saber que tudo que é movido no Brasil, tudo que você vê, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você faz, é trazido e levado pelo caminhoneiro. O que eu espero, o que eu gostaria de ter para o futuro, para mim e para os outros caminhoneiros, seria mais reconhecimento.